Irmão, você já hipnotizou Silvio Santos, nada mais ou nada menos do que Silvio Santos no palco do programa dele. Cara, conta pra gente como foi essa experiência. Óbvio, você já participou de vários programas, mas como foi hipnotizar Silvio Santos, cara? Um ícone que a gente tem na comunicação. A experiência com Silvio foi uma das coisas mais marcantes, cara, pra mim. Na minha carreira inteira como hipnólogo, o palco do Silvio foi incrível, cara. Porque independente da nossa posição em relação a ele, né? Se a pessoa gosta ou não do estilo, do que ele faz. Não dá pra gente negar que o cara é um revolucionário. Isso é inegável. Inegável, entendi. Tanto como artista, como empresário, como inovador. O cara é foda, cara. Não tem o que falar, né? Sim. E eu já tinha ido algumas vezes lá no programa dele. Isso foi em que ano? No Silvio foi antes da pandemia, né? Então acho que foi 2017, talvez. 2017. Acho 2017, 2018, talvez, não sei. Faz um tempinho aí, faz uns cinco anos. E ele conhecia um pouco do meu trabalho. Eu já tinha que fazer mágica no programa dele algumas vezes e tal. E aí ele me chamou para fazer hipnose num outro programa. Ele gostou. Era um quadro de mágico só, mas me colocou como hipnólogo também. E ele gostou. Até nesse programa estava o Pyong junto. Ah, é? Legal. Porque o Pyong não fazia hipnose. Não fazia? Não. Só mágica, só? Fazia só mágica. Eu conheço o Pyong há muito tempo já, né? E aí depois ele foi fazer meu curso e ele começou a hipnotizar. O Pyong estava comigo nesse programa onde eu fiz hipnose. O Pyong fez mágica. Tinha mais uns mágicos. O Silvio gostou. E aí o produtor dele, o Paulo, me ligou. Falou, Rafa, o Silvio quer que você faça uma participação só de hipnose no programa, no show dos... O que é? Pontinhos. Programa dos Pontinhos. É. Eu não sou muito ligado em TV. É, eu também. Eu não tenho TV em casa. Você tem uma ideia. Eu não tenho TV. Eu faz muito tempo que eu não vejo TV aberta. Eu não assisto muito TV. Isso até me coloca em algumas situações meio chatas de vez em quando, que me convidam para alguns programas e às vezes eu não sei o nome do artista. Aham. Eu não fico ligado, né? Mas tudo bem. Ele me chamou e a hipnose, ela necessita de um preparo. Eu não consigo chegar em você agora e estalar os dedos de hipnotizar. Isso não existe. Isso é uma... Cara, é uma mentirinha que contaram por aí. Pegaram pedaços de vídeos onde eu só vejo o final hipnotizando. Mas no começo ninguém mostra, que é toda uma preparação. Você explica o que é hipnose. Você faz alguns testes. Então, para a hipnose acontecer, depende de um preparo, cara. Ok? Depende. Perfeito. O Silvio, o produtor, me liga e fala, Rafa, você hipnotiza que os artistas, quem são os artistas? Ellen Ganzaroli, a Flor, o Porpetone, sabe o pessoal que trabalha lá com o Silvio? Jogo dos Pontinhos é aquele que fica o pessoal em umas bancadas e fica fazendo piada, aquelas coisas. Eu falei, tá bom, com uma condição. Eu preciso estar com eles, no mínimo, 30, 40 minutos antes. Porque vai ser o tempo que eu faço todo o preparo, ok? Eu vou explicar o que é hipnose, vou fazer alguns testes de sugestão, faço uma espécie de uma preparação mental para eles. Existe o preparo. Sim. Ok? Tudo certo. Naquele momento eu já tinha entendido, as pessoas estavam mais abertas, menos abertas, e estava tudo certo. Quando a gente entrou para gravar, fiz com a Flor, fiz com a Ellen Ganzaroli, foi muito legal. o Silvio, do nada, não tinha nada preparado, nada combinado, nada. Ele, do nada, isso está no vídeo, se a pessoa procurar Silvio Santos hipnotizado, vocês vão ver. Fala assim. Mas, Jaya, mas faz comigo. Ai, 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 eu quero ser hipnotizado. Ele pega uma cadeira, põe no meio do palco e fala, vai. Caraca, bicho, tem as escalas, é medo, fobia, terror. Teve que lidar com isso. Quando acontece isso, cara, eu dou aula disso há anos, eu sei que para a pessoa ser hipnotizada você precisa de um mínimo de um engajamento, de um preparo prévio. Além disso, eu sei que o cara é dono, não só do programa, quanto da emissora e da porra toda. Falei, cara, o nível crítico de um apresentador já é alto. Por quê? Cara, ele que precisa comandar o troço e para a hipnose acontecer eu preciso rebaixar esse nível crítico. como que eu rebaixo o nível crítico de uma pessoa que é dona do… Impossível. E ali, na hora. Impossível. O Silvio na casa dele, outra coisa. Ele com os amigos, de pijama, de bermuda, outra coisa. Ele está em um outro ambiente. Lá? Não, cara. Não tira no pé eu fazer isso, eu tiro na cabeça. Sim. É um suicídio. Cara, não dá. Ok? Esquece. Quando ele chega e eu falo, faz comigo. Você vê, minha cara é muito boa, cara, quando ele fala, faz comigo, eu faço. Porque tem outra coisa. Sou tombado. Oi. Mas outra coisa, o programa não é gravado, editado. Eles chamam de gravação ao vivo. É o tipo de gravação que eles não cortam. Tanto que se você olha o programa do Silvio Santos, eu nem sei se ele ainda está fazendo, mas se você olha, você vê o pessoal entrar com o carrinho atrás, sai com o carrinho, muda o palco, eles não cortam isso, justamente para ter o frescor do ao vivo. Olha que interessante. Ele faz como se fosse ao vivo. Então me falaram já, se tiver erro, vai para o ar. Eu acho que eles só cortam se tiver uma coisa muito… que não pode de jeito nenhum. Mas caso contrário, então eu já sabia que ia ser esse ao vivo gravado aí, sabe? Tipo, vai. Sim. E vai. Quando ele fala isso, já expliquei tudo, minha cabeça começa a racionalizar, não vai rolar, o cara é o dono do troço todo. E além disso, para hipnotizá-lo, cara, ele vai precisar no mínimo, sei lá, 20, 30 minutos de preparo. Cara, não tem como. Igual agora. Me hipnotiza. 30 minutos, 20 minutos de preparação e esquece. A chance pode dar certo? Pode. Pode. Qualquer pessoa. Pode chegar aqui. Principalmente se a pessoa já conhece. Exatamente. Se a pessoa me conhece, já existe engajamento, se a pessoa já tem de alguma forma uma predisposição, é outra história. Mas vamos pensar na massa, a probabilidade de acontecer algo sem você fazer nenhum preparo é pequena. Por conta do fator crítico. Por conta do fator... Porra, se não, eu estaria no banco, vou pagar, durma. Quando abrir os olhos, eu já paguei. Opa, tudo bem? Não existe isso. Perfeito. Eu preciso ganhar confiança, eu preciso de um engajamento, eu preciso de um monte de coisa prévia. Então, vamos lá. Colocando tudo isso no caldeirão, ok? O que nós temos? Temos dono do cacete todo, nível crítico lá em cima, sem tempo para fazer todo o preparo. Qual que é a chance de hipnotizar o Silvio? Caraca, racionalmente é zero. 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 Agora eu vou, infelizmente, eu vou te contar que o Pai Noel não existe. Infelizmente, né? Cara, quando aconteceu isso, eu pensei em três possibilidades. Primeira, o Silvio vai ser hipnotizado. Mas era rápido. Pensei nisso na hora. Vai ser hipnotizado. Chance. Baixa. Segundo, não vai ser hipnotizado. E a minha carreira vai para o limbo, vai para o buraco. Amanhã eu vou ter 30 páginas me detonando. Falando, não deu certo, charlatão, mentiroso. Probabilidade? Alta. Alta. O oposto. Olha o gerenciamento de risco aqui, né? Nossa. Tá bonito o meu gerenciamento, né? Chance de dar certo, chance de dar errado, tá? Terceira possibilidade. Era de meio de caminho? Hã? Era de meio de caminho a terceira? Não. Não era. Era pior. Pior. A terceira era assim. E vai fingir que está hipnotizado para brincar. E a gente vai curtir o momento. Tá. Eu falei assim, Deus, vem, puxa para cá. Vai. E fui. Vamos ver o que vai acontecer. Tanto que eu não faço nenhuma indução. Eu não faço nada. Eu falo, olha para cima, inspire bem fundo, durma. Quando eu falei, durma, ele fez assim. Eu fiz assim, pronto. Ele está no jogo. Ele entrou no game. Entende? Então, naquele instante, eu tinha certeza absoluta. Absoluta. Que ele estava curtindo, brincando. É o Silvio, né, cara? É o Silvio. Incrível. Que é o, sabe, o La Cancha. Como falam os argentinos, que é o... Cara, ele conhece o trabalho dele. Sim. Ele saberia que é muito... Ele sabe que é muito melhor ele fazer um baita de um show, sabe, do que... E realmente. Aí eu falei, vai ver, não sei o que, pelado. Vai fazer isso. E ele foi fazendo, cara. Foi fazendo. E foi muito bom. Eu me diverti horrores. Você vê a minha cara, eu estou me divertindo. Lá, dando risada, curtindo. Se eu não me engano, eu fiquei, acho que 45 minutos no programa. Cara, 45 minutos lá com o Silvio. Foi demais. Caraca, que legal. Chegando no finalzinho disso, eu comecei a me preocupar. Aí começou... Uma outra parte começou a me pegar aqui. Falei, cara, amanhã vai estar todo mundo falando que eu hipnotizei o Silvio. Mas eu sei que eu não hipnotizei. O peso que eu ia ter por poder ficar, sabe, suportando uma mentira... Cara, eu nem sei como eu ia lidar com isso. Eu falei, eu não sei. Porque eu sou verdadeiro, cara. Eu sou eu. Certo. Graças ao bom pai, quando terminou essa parte, ele mesmo falou. E ele fala. Tudo isso foi uma brincadeira. Eu não estava hipnotizado. Ele fala isso. Que legal, cara. Só que as pessoas normalmente não veem o programa todo. Só veem um pedacinho, né? Sim. Então assim, ele mesmo falou. Aí eu fiz assim, ufa. Aí ele continuou. Mas o que ele fez com a Lívia, o que faz fazer com a Flor é real. E aí ele me endossou. E aí eu fiz mais algumas coisas com elas. E aí foi super legal. É, e com elas realmente aconteceu a hipnose. porque você fez a preparação. Eu fiz o preparo prévio. Então sabe quando tudo dá certo. Mas realmente, cara, estar lá com o Silvio foi... Ele é um... Cara, ele é muito foda, cara. Quando a gente fala de condução de programa, do lado artístico, ele é incrível. E é isso. Essa foi a... Incrível, incrível. Mas assim, meio louco fui, né? Porque podia também ter ido pro ralo. Cara, mas tem todo o contexto, né? Como você muito bem disse, né? O Silvio, até por respeito a você, ele conduziu dessa forma. Não é só pela preocupação de fazer um baita de um show, pela audiência. Mas por respeito a você. Afinal, ele te colocou nessa situação, né? E sabe uma coisa que eu vi? Os bastidores com o Silvio. Teve os bastidores. Teve depois. Cara, eu vi uma coisa acontecendo que eu fiquei de cara. Talvez por ingenuidade, mas sei lá. Eu vi uma criança, eu vi uma simplicidade nele que eu nunca tinha visto antes. Olha só. Terminou. Foi super legal. Super. Certo. Voltei pro camarim e no meu camarim estava a Ellen, a...